Fala galera! Nesta atual temporada estreou, já tem um bom tempo, um anime bem divertido chamado Zonsen, Bucket List of the Dead. E em meio a cenas de humor e bastante ação, a obra ficou conhecida por fazer uma crítica ao mercado de trabalho japonês. Para quem não assistiu, o protagonista Kira Tendô trabalha numa empresa que explora bastante seus funcionários, a ponto dele não ter ânimo para nada, apenas de falar com a menina que ele gosta, que trabalha na mesma empresa. Ele vai forçado para o trampo, fazendo hora extra e tendo que ouvir a reclamação de seu chefe a todo instante. Era um verdadeiro inferno. O que talvez vocês não esperavam, é que após um apocalipse zumbi acontecer, a Kira passa a ter ânimo de viver novamente, já que não iria precisar trabalhar mais um dia sequer. Nada de ouvir reclamações do seu chefe e nada de dormir na empresa com o excesso de trabalho. Agora, a Kira era um homem livre. Apocalipse zumbi? Isso é só um mero detalhe. O que importa para ele é que nunca mais precisará trabalhar. Então eu fiquei pensando, será que é comum essa realidade no Japão? Ou seria um exagero do anime? E para quem não sabe, Zonsen vem sofrendo vários adiamentos. Quais seriam os motivos disso? Seria o estúdio do anime uma empresa exploratória? Vamos debater cada uma dessas questões. Então, se já curtiu a ideia do vídeo, vai deixando o like para fortalecer. Realmente, há no Japão essa realidade preocupante, em que muitos trabalham excessivamente. E sim, muitas empresas exploram seus funcionários, como podemos ver nessa reportagem no site da Folha, em que é relatado que uma funcionária de uma agência de publicidade chegou a ter uma rotina de até 20 horas em certos dias. Segundo a mesma reportagem, a Dentsu, famosa agência de publicidades no Japão, admitiu que quase 100 dos seus funcionários faziam cerca de 80 horas extras mensais. E há até um termo, chamado Karoshi, que significa morte por excesso de trabalho. Esse anime aborda a exploração do trabalho de uma forma bem humorada, o que é bem maneiro, né? Não fica muito pesado, mas consegue criticar os chefes chatos de um jeito divertido, sem deixar de fazer uma crítica social. E se você acompanha Zonsen, já deve estar habituado com os adiamentos dos episódios do anime. Já foi dito pelo estúdio que o motivo disso são os problemas de produção, que é muito conturbada. Será que os animadores e toda a equipe envolvida passam por problemas de excesso de trabalho? Como podemos ver, com exceção do sexto episódio que foi adiado, segundo eles, devido a transmissão do campeonato mundial de atletismo de 2023, tudo indica que os demais adiamentos foram devido a produção caótica, o que levantou a dúvida dos fans nas redes sociais. Qual o motivo dessa produção tão complicada? Será que isso seria um sinal que o estúdio está deixando os animadores descansarem entre os episódios? Ou seria justamente o contrário? Que devido a uma falta de planejamento ou excesso de tarefas, eles não estão dando conta da demanda, tendo que trabalhar bastante. De acordo com a postagem do usuário Sakuga One no Twitter, o estúdio responsável, a Bug Filmes, tem vários projetos em produção além de Zonsen. E sua colaboração com o estúdio Shaft pode também ser um problema, já que é um estúdio que vem passando por complicações em sua agenda. Segundo o site Game Rent, a Bug Filmes estaria envolvida com pequenas ajudas em outros animes, trabalhando de Second Key Animation de animes como Pokémon Horizons, o recém-chegado Undead Girl Murder Face, entre outros. Acredito que seja muita demanda para eles darem conta. Zonsen, para quem não sabe, é o anime estreante deles, totalmente produzido pela Bug Filmes. E galera, esse anime surpreendeu demais logo em seu primeiro episódio. A animação é belíssima, com ótimo uso de cores e movimentos. Sem dúvidas, eles almejam sempre entregar algo de qualidade, o que pode também levar mais tempo a ser feito. Infelizmente, esses constantes adiamentos são ruins para quem está acompanhando o anime, até desestimulando alguns a continuarem assistindo. Será que o que vimos no anime, representado pelo Akira Tendo, está acontecendo com a equipe de animadores? Eu realmente espero que não seja esse o caso. Espero que todos estejam numa rotina normal de trabalho. Mas se for, será uma tremenda hipocrisia. E quanto a vocês assistem Zonsen? Se incomoda com os adiamentos? Já sabia sobre esse problema do trabalho excessivo abordado no anime? Não deixem de comentar. Se curtiu o vídeo, não se esqueça do like. E se é novato no canal e gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Quer ajudar o canal? Confira nossos links de vídeos de afiliados. Temos algumas indicações de produtos que vocês vão gostar. Confira também esses vídeos que recomendamos. Então é isso galera, valeu, falou e tchau. Comentem.